Eu, caro presidente Ulisses, é uma alegria sempre muito grande poder participar com você. Deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa casa. Deputado Emidinho Madeira, que foi nosso colega aqui na legislatura passada, está em Brasília agora. A todos os representantes aqui, cumprimentar o prefeito Zé Roberto, o prefeito meu amigo Zé da Loja, de Alpinópolis, aos vereadores, Robertinho, presidente da Câmara, e principalmente a vocês que vieram. Vocês que andaram tantos quilômetros para ver o quanto que a gente sofre aí na semana, indo e voltando toda semana, necessariamente, para poder representar bem vocês. Para a gente fazer um bom trabalho aqui, a gente tem que saber o que está acontecendo lá. O Batatinha sabe muito bem disso, né Batata? Então, todas as semanas nós estamos indo para a região, ouvindo as pessoas, conversando, visitando escolas públicas, hospitais, creches, apais, asilos, polícia, militar, civil, todo mundo. Para a hora que a gente volta para cá, a gente sabe onde a gente apertar o governador, onde a gente apertar os secretários de Estado, para tentar resolver os problemas que deixam a nossa população tão inquieta e tão sofrida. Quanto a esse caso específico da rodovia, eu quero dizer que é exagerado falar mais uma vez que é extremamente importante. Nós temos alguns trechos de rodovia na nossa região que são fundamentais para poder aliviar o sofrimento do nosso povo e da nossa gente. Quando a gente fala de asfalto, a gente reivindica asfalto, nós não estamos atrás de luxo, não. Nós estamos atrás de direito, nós estamos atrás de eficiência, de segurança, de condições mínimas e humanas de poder transitar. Quando alguém da Petúnia precisa de um atendimento de saúde, tem que pegar a estrada de terra para poder chegar até o hospital. Então, nós não estamos reivindicando nenhum tipo de luxo. Aqui só tem trabalhador, aqui só tem gente do campo, que já sofre por demais pela natureza colocada. Ora é falta de chuva, ora é excesso de chuva, ora é o preço ruim do café. Então, o sofrimento já existe naturalmente. E o que o poder público, o que o governo tem que fazer, é minimamente dar condições para aliviar um pouco o sofrimento do nosso povo e da nossa gente. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária. Nós pagamos muito imposto. E a gente brigar e lutar pelos direitos do povo, nós não estamos fazendo favor nenhum. É nossa obrigação poder defender vocês. Quanto especificamente a esse trecho de asfalto que nós estamos aqui discutindo e debatendo. Eu tenho, meu caro Ulisses, algumas dúvidas. Emidin, se me permite. Estadualizar a estrada pode ser um caminho. Hoje eu não vejo como o melhor deles, não. O Estado hoje está parcelando salário de servidores. O Estado hoje está devendo uns bons milhões ou bilhões para os municípios. Está parcelado judicialmente. A partir do ano que vem vai começar a pagar os municípios. Se Deus quiser, né, Zé Roberto, Zé da Loja. Então, o Estado está passando por uma dificuldade financeira muito grande. O custo do quilômetro, e aqui está o representante do DR, e vai poder nos esclarecer, o custo do quilômetro de uma estrada estadual tem batido aí a ordem de dois milhões, dois milhões e pouco, o quilômetro. Ao passo que se o município for fazer uma obra dessa, ele consegue muito mais barato. E esse tema foi tema de reunião que o deputado Antônio Carlos Arantes esteve com o governador dias atrás. Infelizmente, as obras do governo, por diversos motivos, burocráticos e tudo mais, saem muito mais caro do que uma obra realizada pela prefeitura e pelo município. Quando a prefeitura dá conta de fazer, é claro, e eu tenho certeza que é o caso. São José da Barra, Água Pé, não sei quem tem oportunidade de conhecer, o ex-prefeito pegou uma estrada que era de total interesse da prefeitura e começou a fazer. Um ano ele fazia três quilômetros, outro ano ele fazia mais quatro, outro ano ele fazia mais dois, e fez lá uns bons quilômetros. É um parceiro do deputado Antônio Carlos Arantes, o ex-prefeito João Passos. Então ele fez com recurso próprio. Eu tenho certeza, o quilômetro lá em São José da Barra saiu por volta de 500 mil reais. 400, não é Antônio Carlos? Tá bom. Aí nós vamos falar assim, a qualidade do asfalto lá de São José da Barra não é tão bom quanto do DR. Concordo também. Do DR a espessura é maior, estrada é mais larga. Só que de que vai adiantar a gente ficar estudando, querendo o ótimo, sendo que a gente pode conseguir o bom, e talvez o ótimo seja inalcançável. Eu gosto muito de ser transparente, sincero e honesto com todos vocês. Se a decisão aqui for lutar para estadualizar a estrada e a gente brigar com o governo, para quem sabe um dia o governo incluir como prioridade do Estado, nós estamos juntos para isso. mas acho que seria muito melhor a gente conseguir um convênio do governo do Estado, repassando dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura fazendo essa estrada muito, muito, muito mais barato. É mais fácil a gente conseguir 100 do que conseguir 300, não é? Então eu creio que esse possa ser um bom caminho. Então eu vou encerrar aqui por enquanto, meu caro Ulisses, claro que depois nós vamos para o debate, mas querendo ouvir especialmente a opinião do representante do governo que aqui está, do DR, para saber se falei besteira ou se esse pode ser um caminho mesmo. E aí nós vamos arregaçar as mangas e brigar por vocês. Conte conosco, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.